Obrigado. O que? Eu acho que você tem uma audi. O que? Você tem uma moneda. O que você tem uma moneda? Dudu Pozdrav Lazare, pozdrav ERA da se te preljudiš, da ima Da ima Coi se mine Ti turčino Tuko da boog da materi Biješ kao ti ga fino tetoviran Ja is tetoviram, kurcam po čelu E si pošao, stani keru jedan Evo paloci šešer, ne nabij to na glavu A vrata, vrata, stita, evo klizak pod veđi, alo E ste bro ljudište imao Oj se mine Jesi king, brate moj E gde su sestro moja, šta imao? Šta imao vrata moj? E! Oćemo, oćemo bavuštelu kasnije, jel? Bavuštelu? Ča je to bavuštelu? Pa da gradimo Učite tam on u bavuštelu gradimo Uradim kao u policaj, šta ću na bavuštel, su normalno? Pa ja mislim... Poznajem, poznajem, poznajem. Da, 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 je tu, tu, tu Kažu, mare, meni danas kod jevite u četvr štatije Malo betoniramo sve, jel? Malo za agerom, jel? Sa traktorom. Dovedi traktor, pa sprikloca, pa ćemo utovariti našto Ma, ja, pa... Ađa ga prečera. To je ta rad. Uglavnom, šta se radi, Urad, ništa? Evo, sad vam pucali, imali pljačku, bolam usrali. Šta je bilo? Pucali po policiji. Pa to je fire bilo? Ne, 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 drugi neki pucali na kolege što su provali... Ma nije, slušaj, slušaj, ma slušaj, fazon ti je bilo. Čovjek se zabio... S i andoži, lafa našla. Doma koja skinao mu komplet armar, znači od 100 do 0. I doma koja otvori paljbu na njih, i oni su ga ramili. Ajme imamo banku ovaj, dođevamo gore. Pa inač, na auto gdje, brate, je polu blindiran, polu blindiran... A znam, pa znam, brate. Dobujem se onda te malo prcni. Šta vi onda niste u briefing sobi, jebo, a zbog. Pa ono ti je bet mobil, brate. Pa da je bog. A, brate. To se ti kaži. Koji semine, kolka ti je kurčina. Čare. 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 Čare! 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 Čare. Čare, čare! Čare, čare... Čare, čare. Čare... Čare, 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 čare... Čare tajo delam steًa radio... Če ש... Čare, ču je... O que é o Seminê? Não é o que eu posso fazer. Não é o que eu posso fazer. No próximo dia, quem tem que fazer essa malha, não importa qual... ... o que... ... o que... ... o que é o seu destino. ... vai ser a suspensa. King. E eu, eu, eu te amo. Esponja o salabáter. Não pode olhar para o que as pessoas fazem. Não tem que esperar quando eles fazem algo. Eles sabem o que eles fazem. Eu não sei se o Domago é o Viçer? Quando ele tem o Narednick? Eu não sei o que... O Viçer é o Narednick, é o Narednick. O meu 5 e 6 e o Narednick budeu. Da? A, no? Eu estou no Domago. Mas eu não sei o que ele é o Narednick. Eu não sei o que ele é o primeiro lugar para ele sair do que ele se eleva. O Viçer é o Narednick e o Narednick, é o Narednick. Eu sei que ele era feia. Sim, eu sei que ele era feia. Eu sou meu irmão. Não acho que você.... Não o você é foste o Narednick. Não faz isso. O que você está sendo? Eu sei mas... Mas ele é super nervoso, mas vai ver. É muito triste. Onde você é o Narednick? Onde você é o Narednick? Onde você é o Narednick? Vamos lá. Vamos lá. King vai para Audi, não temos mais de ajuda. Pode ajudar a curva e torta. Não tem problema. Não sabe por que, para ter mais uma corvette. Mas pegue a corvette se quiser. Corveta é corveta, Audi e Audi. Você escolhe o que quer. O que quer que você seja melhor? Vamos fazer isso mais melhor. A melhor é que você seja melhor. A melhor é que você seja melhor. A melhor é que você seja melhor. Vamos lá, eu te amo. Vamos lá, vamos lá. Dene, na cima da minha cacinha. Sit down. Não veja que ele está na trinta. Maroni, vai fazer uma corvette. Vocês vão jogar uma corvette? Que você quer? Você vai jogar em Warzone. Usar em Infa. Usar em Infa ou Milfa? A eu acho que é Milfa. Eu acho que é Milfa. Para ir atrás, eu não vejo nada. Ok, mais duas motores, já se javou o poza, mais duas motores. Não vê nada de rodar no superman. Eu vou ter que se javar. Ok, ok, toma. Pode ir para o primeiro lado, se pode ir para uma banda, para voar para ir até chegar. OUJ, você tem o meu lado. Tremendo um helicóptero. Tremendo, tremendo um barulho. Tremendo, tremendo barulho. Tremendo barulho. Não sei se você me pergunta, para jogar no barulho. Para ir para o barulho. Você ouve, colega? Não sepanhe com que ele esteja, não sei. Ai, não sei. Posso que eu posso fazer novamente? Posso que eu posso escolher? Posso que ele esteja em casa? Você pode ser capaz de fazer esse tipo. Você pode ser capaz de fazer esse tipo de arma? Não sei. Posso que ele esteja em casa? Posso? Eu vou te dizer. Temos um bom dia. Olá, o cara! A gente vai ser capaz de fazer isso. E, o que você quer? Você quer... 509, porque a primeira é com o Tonka, ou o centro? Daimon, o que você quer? Um bom time. Ok, o que você está pegando? Não é um minuto. 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 Vamos lá. Vamos lá para o dois. Eu me perguntava qual é o meu nome? Tem um minuto. Meu amigo, é um minuto. É um minuto. E um minuto. Não é um minuto. Eu não tenho mais para a primeira vez. É um minuto. É um minuto. Espera. Como você disse? Falou? Naquitando. Não. Estou aqui. Se você disse falso. Não, não. Não. Não sei. Já estou pegando. Não sei. Ah, não sei. Não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Por quê? Provação hidráulica. Mas dívo, mas dívo. Por que você usa? O vaselín? Mas você usa hidráulicamente? A Jack? Por que você usa hidráulicamente? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Que os assinantes que tem... Como são os assinantes! É... Usa me alguém aqui. Usa você. Usa você. O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Hoje eu vou conduzir. Audi ou Corvette? Eu acho que vou lidar com Corvette realmente. Boa, boa, Catrain. Catrim, Zito Jones. E aí eu vou... Eu sei, eu sou Audi, mas não. Vou procurar mais com o avião. Eu vejo que alguém está colocando a volta. E aí eu vou... 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 PRISE! Coi! E aí eu vou... Ok, ok, ok! Estamos no chifra... Boro, ok! Ok, ok, ok! Ok, ok... Ok, 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 ok! E aí je veja um... ...Mite mais... No... Sim! O que é a banca? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. A corte... O que é um grande dia? Quem quer que? É um grande dia. Vamos lá. Vamos lá. 07. Vamos lá. Rádio 2. Rádio 2. ... Rádio 2. Oh emm, no yoko... ... ... Ehm... P-p-p-p-p... P-p-p-p-p... ... Eu vou te dar um pouco, gente. Bacite like? Bacite sub? O que eu sou não soube? Eu vou te dar 260 sub. 20 likes. Estes mais uns likes, gente. O que é isso? Você gosta de Kurt. Você gosta de pedaço. Você não é tu pedaço, mas o teu filho. Eu vou te dar um pouco, gente. Olá, gente. Estes mais um por um prostitução. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco, gente. E o outro, gente, que se pula. Eu vou te dar um pouco. O que é isso? Eu não sei que isso, gente, não sei. Está desde o Eu vou te dar um tanto pra você falarого journey. Eu trouxe para barato aqui. quando farmamos, que alegria? Como é que eu falar? Eu não vejo se honrando. Olha o alho de lá. Eu já me chamo de privada. Maimunev-e. A privada dizia. É para o mundo? Como é privada? Ah, tu só é privada? Olha, você vê que se solvém. Você vê que costumamos como ele e olhou. Você já está em cima e com cuidado. Mas você já se ter um pedido. Então, eu posso curtir agora. Opa, agora é Pandora! Não pode me chamar Pandora, eu sou o Carpich, como materno. Eu quero dar um pouco para você ver com o Audi. Eu vou te ver com o que eu não vou ver. Você sabe como você está vendo com o Audi, você vê o principal garajeiro. Quando eu vou te levar por um braço, eu vou te ver com o braço. Eu vou te ver com o braço, eu vou te ver. Fale só, eu não vou ver você o meu braço. Eu não sou eu por si no Man imer population 1. Obrigado, eu estou usando com obrigação de você. Eu adeus sem presented. Você acha que eu samoho é meu efeito aí, você vê? Pois eu... Eu sou a novi na delegation one. Mas o caso do teu braço, eu estou enviando . Algumda muito, o teu líder não dá para pegar. O que é bom? Não é mal. 2 euros de pivo. 2 euros de pivo. A por que 2 euros de pivo? Por que não é 2 piva, é 1 euro? Os clubes são 1 euro de pivo. Ah, você é uma pessoa elétrica. Ah, você é uma pessoa elétrica. Ah... Ah... Vamos lá. Quem vozes? Ah, você é uma pessoa elétrica. Ah, você é uma pessoa elétrica. O que é que você é? Ah, você é uma pessoa elétrica. Não tem nada. Eu vou por um gado e ver um problema. O que é isso? Eu estou com a radio de 99.3. É uma pessoa elétrica. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Beleza. Elektromafica. É muito bom. É isso aí, cara. Eu tenho uma blixaria, eu tenho um pouco de um braço. Você sabe? Eu tenho um braço. Quem você tem um braço quando você tem um braço? Eu gosto de um braço quando você tem um braço. Eu gosto de um braço. Eu gosto de um braço. Você não pode me amar um braço para você. Eu gosto de um braço. Vamos lá, eu estou. Deixa eu dar uma espécie de um braço. Ei, bom dia, você é um braço. Como você está? Vamos ouvir, braços? Vamos ouvir. Ok, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo um braço. Oi, Igor. Oi, todos. Oi, Elektro. Pensares. Todos estão preparados? Não tem gente. Eu estou preparado. Eu não sei. Estou manipular. Estou� Haано que vem um braço. Estou währenddou, estar tranquilo. Estou sim. Ok, veja um! Eu posso arranCO. Eu pela merda. Eu estou formando dinheiro. Eu não estou capaz前voldo 시 competindo. Para Rockford. Para Rockford. Nós irá para Rockford, a da frente aí. A direção é a central ruta para Meduzi, oi, sei lá... a direção é... Turquinha! Para o desaparecimento... de estação... Então, o que é? Peração, no entanto. Peração, não sou, não sou, não sou. Para de uma canela, não sou aperta o canal. Eu sou no canal. Para não ir no smallo tunnel. Não, não. Não, não. Mas eu vou até chegar a vama. Vamos lá na casa. Vamos lá em casa. Ok, obrigado. Ele não tem a vama, então... Ele não... Ah? Vamos lá, vamos lá. Mas ele está vendo algo dentro dele. Não vê nada. FES17, você é o marromo, de outro lado, da Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Trem de 3,5 milhas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Jesus, tá com 40 milhas. Mas eu já, gente, esperando por PDA. Eles estão em casa. Agora eu vou lá. O que é isso que tem aqui? Olha ele, o que é que raste. O que é? Associe por baixo, bvrn Também não tem g1rgora, mas tudo de vida. Dej Imposta então por baixo, se entreguei a carnação. O telhinho, mas tudo bem, só troca. Olha o que é isso que se quer 우리는 poder fazer, mal ou não, não tem vídeo agora, gente A gente que é isso que pode voltar, está com o melhor da estarei de lado, pôr ter me achatório e fora. Um as raícas mais da estarei exotica e escritos e mapas, mas olha... ...se o pack de massa cresce aqui no canal, mas um outro caso como se foi feito. O que é que é isso, o que é que eu faço? Espeço isso, olha, eu tenho um monitor de 20hz, se é isso. Você é exotico, cara. Eu sabia que você era exotico, eu sou o nome é exotico. Para você estar aqui, o cara é da casa. Você sabe que o pack de massa é grande. Que cara é exotique? Quando não era exotico, tudo estava normal. Mas agora é exótico. Estou optimizando mapas? E aí? Aca, né? Estou a mapas do outro. Isto é a mapas, mas optimizadas. Não é do mapa, né? Koga precisa banar? E aí, Drogon. Naoço o kit da banar. Simerôve rastecam. Oh, semine! Vá da VEC. O mapas, obje rade, kako valjaj. Ne, ipak, dolje na Chine. Na Chine pao, na centralni, kaj, industrijski gore ide. Ili ne, mislim, da se možda vrati u... Ne, ne, ipak ide, ipak ide zeleni, crveni most, sorry O Red Conde é excluso da Xine na Xina mama é na Xina mama é na Xina mama é na Xina mama é é só o cilindro de cocaína na Xina mama é e aí é o cilindro de cocaína e da lhe brocaína de cocaína e do cilindro de cocaína e do cilindro de cocaína e eu acho que foi feito, é assim eu acho que eu acho que o cilindro e eu acho que vai ser assim como o grado e não estou seguro 6x6 na voca, Inscreva-se e o potele. Na criação, colega. Se inscreva-se no potele. Claro, claro, pegue o Mustang, colega. Hoje nós somos o Sidero, o nosso canal e o colega. Mas eles estão gravando-se na criação. Como eu sempre estou fazendo. Meu Deus. Eles estão indo para o lado. Se inscreva-se, eles estão vindo. Eles estão vindo para você. Ele vai para você. Em seguida, o cara de um caiu para o outro. Eles estão no campo. O cara de um lado. Vai estar no centro. Se inscreva no Facebook. Aqui está o cara de um ponto. Se inscreva no canal. Hala de um apoio para você. Vamos lá. Poco. Não vai para o lado. Tem um apoio para o centro. Pidi kanali, pidi strana, smir poka na centralni. Pidi kanali, pidi strana, smir poka na centralni. Pô, temazo. Eu vou dar um dipot, jara, ide, ovo é dajei info, cingun, a pola auta, o que é de lhego? Pô, seme. Desne autofut, se me idao prena kazinu. Beži odavde, jebena Kanekijeva, beži. Beži, Audi. Beži što mnogi usreću vas. Odk' nam nije puklo vano. O, seme. Boče mi iuk se odoša. Kanekije, ben te u usta. Jezotik. Probaj promijenit ime, mehaničarske, možda je zato mrecka. Jezotik, tu je mre. Jezotik, wožda je zato. Jezotik, wožda je bilba. Jezotik, wožda je bilbao bolje. Jezotik. Jezotik, možda je zato išotik. Jezotik. Jezotik, wožda je zato koje je zato. Jezotik saоловijsko. Iliče takno je zato, možda je odatak. O, seme. Rocha mogu. Ejotik, wožda je, mogu je bilbao aša. Ejotik, koje je bilbao aša na zato. Não tem nada de motores, você irá para baixo. Motores foram fechados. Pinar me cita a miss. Fechados? 5.13, com os motores. 5.12, com os motores. 5.12, com os motores. Todos os motores. Que tempo para o principal balanço? Gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Ele vai voltar. Deixe-nos mais dois autos. Ele vai voltar. dê os motores. E odise-se, todos os motores, só se acertar e virar. 17, eles estão dentro dos tunelis. É ótimo, os motores, ac landas e virar. Á estas motores, virem mais virem para oi. Virem mais o dinheiro. Iñár e Kinka, assar caja potúe. Virem mais o dinheiro e isso. Finir, Kinka, vamos ao P-D canal. Vamos aoувá tudo. Vamos ao espero. É, não, não. No, 17, vamos ao nosso canal. Se esse dia, quer-me dizer para替as? Nós não quero que o P-D canal. O que é o P.T.?! 1º P.T.! Como você acha que se enviou o P.T.? Como você acha que se enviou o P.T.? Não, 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 não. Vamos ver o chat, não me derramo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não se tornam com a motor. Vamos lá, vamos lá. Como é a situação com a motor? Vamos lá. O outro? O outro. O outro é o outro. O outro é o Sultana. O outro é o Sultana. É o King e Sinner, só um sou só para o Sultano. Só para os lheusar. Vamos lá, PODOVS, que o garabeu é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no canal. Está no canal. Vamos lá. Vamos lá no canal. Vamos lá no canal. Vamos lá no canal. Info para o motor. Lestor de velocidade. Continuando para o taxi Renault. Vamos lá. Vamos ouvir uma informação para o motor. Vamos ouvir uma informação para o motor. Info para o motor. O que é? O que é? O que é? Eu não vejo. Bom dia. Vamos perguntar. Ok. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu não me falo na cisterna. Ok. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. O motor está perdido. Ok. Não é necessário. Vamos lá. O que é? 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 Eu não posso perguntar. O que é? O que é? O que é? Onde está o motorista? Você não pode fazer o meu motorista. Eu não sei o quão me treba quilometra. Onde está Davide? Onde está gente? Feliz Vizarde. Eu vou ler o chat. Eu vivo com o Sopoter. Eu não estou fazendo isso. Como é isso aqui? Ele está fechando a porta. Eu estou esperando para ele. Vamos ao casino. Vamos ao casino. Auçá! Kireon. Dois de taxi. Vamos em FKZ. FKZ. Escaiu o PID-es. PID-es. Vem aí. Eu não se beijam de sebe nunca. Não se abriam. Da me é otvore na usta. Agora... ...a... 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 ...e... ...a... ...a... ...o... ...a... ...a... ...lo... ...a... em cima estamos no local na corrida em cima está na estrada aqui está na estrada está na estrada está bem a coisa está em cima está na direção está caralho aqui está tem uma eu aqui está em cima Os motores aqui. Os motores... Só o chequei, eu vou ao canal. O que é? O que é? Os motores do vatrogas. Os motores do vatrogas. Os motores do vatrogas. Temos um motores do vatrogas. Os motores do vatrogas. Os motores do vatrogas. Mas eu estou atrasado na caos. Para o caro semーン! 25% UUUU Que maco morrer! Dado bom! Biham! Fez o tamanho! Pôr! 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 Batacola, a autônima me supor! E esses ratacolos de marcares... Ha! Ha! Vidi, a doraté... Doraté-aj... Onde é o final? Não é o final. Olha agora, 200 km na hora. Oh, eu vou pegar mais um outro lado. Pá lá, pá lá. Motor, motor, motor. Eu vejo ele. Puxa gume e deixe o motor tamo. Puxa gume e deixe o motor tamo. Puxa ga jedan. Gdje on? Sam je na ulaz. A dovolj nije ulazit kurac. Jeee, botar, koji kurac je ovo? Šta su ovo napravili? Motor, te izaj ovaj motor što je prišao. Ljudi, te izajte vozača motora, zaključiti oboj suplati. Veži. Onde je ir? Gdje? 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 Vrati tupo. Multike. Multike sempre na tega motor. Multike se na tega motor. Mas se perdi tu ga, kali? Tai tega motor. Onde je munker apos. Muita je munker. Estou plazem para ir k người. Mi-kel je esok! Te ne me munker. O que é que é que é isso aí? O que é que é isso aí? Eu vou ter que ir para ele não me enviar meu filho ou minha mãe. Ele estava me enviando com a Zemun, tá? Eu tenho que dizer. Ele não é ninguém enviado. Eu vou te... Ele está local no Pichu. Ele está me enviando com o trabalho pra fazer R$1. Ele está me enviando com o Zemun. Eu já estava com a rãsca, não sei. Não, não sei não, vai com a motor. Você está aqui, o motor é assim, Zemun, Zemun. Isso é... Sim, não, sim. Você está aqui, eu vou sair daqui. Como que é isso? Em seguida, corre o carro! O que é? Você pode chegar lá atrás da... Mas não me! Eu não tinha visto isso. Mas ninguém está atrás da rampa. Ele é só que irá a parte de baixo. Vamos ao Auto Salon. Auto Salon. Achei, usa o motor. Isso que é. Zeman D8, Zeman D8... Vamos lá, Zeman D8. Eleva com o Zemo de O, cuidado, o motorista está chegando. Vai para o outro bauçal. Eleva com o outro lado. Eleva com o Cerade. Eleva com o bauçal. Eleva com o Krova. Eleva com o Krova, mas não é nosso. Eleva com o Krova. Eleva com o outro bauçal. Eleva com o A B. Eleva com o Peza. A boşalha. Que way? Eleva com a pressão. Eleva com o carro. Eleva com o carro. Eleva com o carro. Eleva com a roupa. Eleva com o carro. Eleva com o outro. Eleva com o carro. Eleva com o carro para você. Eu sou o melhor, eu vou se matar. Oh, eu vou te ver. O meu dia é um dia, a motorista, a motorista... para o tom é Pilboks bolsina. O cara do sul, o cara do sul rosto, a contra o pilboks bolsina. A direita é o piso, para o Cleggian Square. Veja, son, eu vou te matar. Não quero ser caramba. Ele quer ir pra cá o seu carro? Ele quer ir para o carro, se não. Você pode ir para o carro. Olha que eu quero ir para o carro. O motor é azul. Oi! Semine! Bacem like, bacem sub! Jepo! Idem para buxar a guma na motor. Não vai buxar. Não vai buxar. Não vai buxar a guma na motor. Não vai buxar a guma na motor. Não, não vai buxar. Não vai buxar. Deixa eu pegar. Não vai buxar. Não vai buxar. Não vai buxar. Não vai buxar. Não vai buxar a motor. Não vai buxar a motor. Não vai buxar a motor. Então, eu preciso queira. Aqui é 2 horas. A motor é a Collision Square. A motor é só para a arma. A motor é só para a arma. Oh, bom. A motor é só para a arma. Então, aqui é Cine e... Víde a arma? Víde a arma na raiva. Víde o molas. Vamos lá para nós. Víde em. Dvídeis. Dvídeis é o menos. Não vai buxar. MúsicaANA. Música está emкиado. Música está emka? Tanto não está emka. Tanto em que é? Não, não, é isso mesmo, é como Arcadius. De Arcadius, ele vai para o Rockford. Ele vai para o Rockford, ele vai para o Vinewood. Ele foi para o Rockford, não sei como ele. Não sei, não sei. Tomkova banka, Tomkova banka... Não, 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 não. Oi, Arcadius, Arcadius! O que é o meu? E aí, é o azul. O azul é o azul. O azul é a mala parte da micro-alte. É isso aí, é o azul. Não, não. Eu andei. Eu andei. É o azul. Cara, o azul é o azul. O que é isso? O que é isso? Ele está na duas motora, noge e colocou na uma motora e o outro motora e o outro motora Vamos lá. Filbox-tunel, filbox-tunel Autobus-ka, autobus-ka, indo para o PDU Imam-ga. Uski, provazvamo Opet Uski, desno para o PDU Idem, PD, PD Ok, ok Oh, dobra Ah, oi, tu é Oi, semele, ljudi, bacite like , sabi, sabi, se não se belau Iamo 1260 jane Ilide 261, sabi Lajkova, ne vedem koliko imamo Idem, joj, temos 2 a outra Podemos ala mais frashe Na tela Neleza? Bola para o bachinco do que a emotional. Drogone, você não fala de que ciente um que eu não é sujeito. leite, esquerda, direita, para o terminal... Agora um lado para o Demos, o Demos, o Demos, o KGB... Doine, o Otvorni. O Otvorni KGB, o Otvorni KGB, o Hoso, na lateral, é sério, você está, não... inlando, você está lá em Lidgen você está ali, Lidgen Sq. O grande, o grande aša sai. Sim, ele está ali, o grande, espera lá em cima. Está blokando. Instáculo, você está lá em cima, chega lá em cima da direita. Morra. O que é isso? Ah, eu morro. Ok, ok. A gente vai embora. Não posso bloquear isso. Devo ter vindo. Oh, o semi não! Alô, você está caindo. Eu estou bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o Rokporto vaz. O que é o Glacar? O que é o Glacar? O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? O Flamengo? O Flamengo é muito forte. O Flamengo é muito forte. O Flamengo é muito forte. Porta de vista. Não pode encontrar ele como o Flamengo. O Flamengo é rosto. Ele tem um Minuto para Exotica. A Corvette sóku. Como ele pode ir na Corvette. É só como como Exotica. É muito forte. E vai ter tocado. Nós vamos será de São Paulo... A Cidade. Eu acho que é o Flamengo. Essência de Exotica para... Estão indo para o Barbeiro. Você já está noize. Ele está no lado. Homem. 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 Depois do Barbeiro. You não tem o Guadu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou o TACS, eu sou o TACS, eu sou o TACS, eu sou o TACS. Eu sou o TACS, eu sou o TACS, eu sou o TACS, eu sou o TACS. Eu sou o TACS, eu sou o TACS, eu sou o TACS, eu sou o TACS. Mas aqui tem duas vozes, eu não preciso de um pouco. Ok, você está no caminho, só para ver se você está indo. Nada mais. Você não está, mas não está em dois lados. Isso é o que eu falo. Isso é o que eu falo. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual é o top speed? 440, eu acho. Foi 550, mas eu fico nervoso. Eu não sei mais, não sei. Não sei mais, não sei mais. Como eu disse, é o primeiro lugar? Parece que é o primeiro lugar. Não sei mais. Não sei mais. Não sei mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu espero que você... Tessa vez que eu me matasse. É aqui, eu tô. Bem aqui. Eu conheço, se eu o primeiro lugar, eu terminava dewayar a PID, antes de um do final. Não sei mais, eu me matasse, antes de um do final, antes de um do final, antes de um do final. Tá, eu vejo a PID antes de um, antes de um do final, não sei mais. Até um do final. Dá para dar um do final, antes de um a PID, antes de um do final. Eu não estou atendido. Não sei mais, porque eu não estou atuando a PID. oca para um crime de verdade A gente vai ficar um crime de verdade Uma das vezes que eu vojo Eu não sei quemiro, mas ganhamos Eu não sei quem você ganha, mas ganhámos moçadas Dá um peaz que o copo eu espalha Eu vou ir para o puto, olha aí, eu vou pegar... Está vendo? E aí? Eu falei, eu vou pegar em... Victor. Você vai взять a carinha? Olha aí... Eu vou pegar aqui. Eu não vou pegar aqui está aí. Então, não trunha para o mangar. Vou pegar o mangar. Então... E, provar de mudar o time de exótico, local na curva de algum lado. Pode fazer isso com o frame drop e tal. Mas eu, o Audi servissem, eu vou te ajudar. Na Audi, na Audi. Oh, quantos fãs? Mãe, eu vou te ajudar na Saurus. Ah, bof, te mazal. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Rúss, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar na radio, eu vou te ajudar. O que é que tu me chamo de fuga? Filho... Filho de cima, filho de cima. Filho de cima, filho de cima. Vou pegar um cara. Um cara me chamou. Eu chamo de telefone para me cuidar. Onde você é? Ele chamou de fuga. Um cara me chamo de fuga que não é na disfuga. Filho de fuga. Nós vamos perder a moto agora. Estamos zoando um sistema de direção. Eu entro com o motivo de vermelho. Teu fracasso, Jesus. Fico. O que é? É um homem afeto. Fico, fico. Eu vou fazer uma coisa mais difícil. Fico, fico, fico. Fico de mim. Esse motor, que nós ganamos e é difícil, era só presidência. O primeiro tempo em vida eu fui derrubar ovo. Fico de mim. Sim, o carro do carro. Fim para ovo. Magarac. Não está por na uspom kolovas. Eu peguei o frio por você. Por 5h30. Por 5h30. 5h30. Mas eu tenho um... O que ele fala na radio? Não posso. O que ele fala? Como é? Talaça. 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 Tu � 거기 dele. O que tal a motですか? O que tal a senators, pelo nome da casa? Minha amarela e meu irmã direte de casa. Esses dingen acontece eu faço a interpretação? Não é outro. Segura dessa vez. Entendeu? Estava perro. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não é isso, não é isso, não é isso. O que é que você se desfazou? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu sou um para o carro como eu estou com medo. Se perguntar por que você está fazendo o inventário. Se você está fazendo o diámano ou algo que está fazendo o inventário. Olha só aê. Poduplirame tudo lá e abraçame, conheço. Mas não devemos ir pra você mostrar o melhor. É tudo, não devemos ver. Não devemos! Não devemos, não devemos. Não devemos ser só depois do meu 분�o. Não devemos ter cuidado. Eles foram desibusos pelo um teto. Você e quer que eu deveria fazer isso? Isso mesmo? Tchau, louca Zweite! O que é isso? Não me pleou mais. O caminho agora é só. com o nome agora com o pedi garage, a parte da pedi garage então, eu sei que isso é um pouco de gome e ainda precisaria de bmw de porra quantos caram de carro? 1? 3, 3, 3 você tem um carro que não pode sair o que tem um taladro, o que não pode sair o que quer que você não tenha o que quer ir em filhinha? oi, vai o meu curador, suri não se chama ainsi é só kemro e vim oi, xepike, você é guirava? a oi, isso não diz oi, oi, oi? oi, oi a pete vou tirar a pele oi, oi, foi a pete 517, você dá para a Cing 할-se oi, disse eu estou Morris Ele foi pular o carro, o que é? Ele não tem nenhum direito para o motorista. Não, 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 eu estou falando para o motorista, porque não tem um recurso que ele se mova ao policial. Eu não sei o que ele quer dizer. Užas. Não, não tem um risco, não tem um risco. Não sei, se ele colocou em diamante, como ele dizia, ele colocou em um pouco. Algumas foram passadas. Mas que o que o que o que eles estão a fazer? O que eles estão a fazer? Bem, o que eles estão a fazer? Não, não se descanse, não se descanse. Não se descanse, não se descanse. Você vai para o bapão. Não é isso, mas ele pediu 5 vezes ele procurar inventário, ele vai fazer tudo. E no final, quando não tem ninguém além de mim, tem alguém que não foi derrubado. Não sei. Isso aconteceu no PIDE. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que eu estou me derrindo? O que é que eu estou me derrindo? É só eu que estou me derrindo. Só eu que estou me derrindo. Você está derrindo, mas não estou derrindo. Mas, gente, eles não tem... A derrindo a derrindo, só eu que estou derrindo. O resto da... Box, 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 box. Estou de terminar. Eu não estou derrindo, corvete, como é que eu estou derrindo? Eu estou derrindo, cara. Vamos lá para pegar o aux. I do outro. Quem fazia essa corvete? Passa muito. Rape ele, vire, no meu filho. Vais, olha, o carro, o kenyaj é no radio... Fope, fome... Fope, fome... Fome que fome, fome, apenas o radio... Pichu, pobre, não. Você está fazendo isso? VEG, VEG, Kinka. Não, não é ... Que fome que o nosso fome no radio, ele? Não sei se eu não sou. Ou não não se eu não sou. A cara de relação. Está longe, está longe. Está longe, está longe. Não temos alco. Você precisa de boxe, você está e olha. 10 metros de longe. Por que não chegar, você está com o carro. Você é normal. Não sei se eu. Senhor, antes de irmos. Eu disse que eu estou com o carro. Não tenho nada. Não sei. E eu, que é? E aí, como é? O que é o inspector? Eu não quero... Não vou pegar, não vou pegar. Como pegar? Não vou pegar, não vou pegar. Não vou pegar. E assim, eu realmente com esse paloço, não tenho nada. Eu não estou falando. Não estou falando. Eu não tenho nada com isso. Não tem nada. O que é o inspector? Fui logo-o. O que é o inspector? 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 Estou ligue, está ligue. O que é o inspector? Naredno. Você está mal. Eu não sou mais mal que mal. Você está mal, todo mundo. Você está mal, todo mundo. Você está mal. Aqui ele vai para o lado. O que é o truque? Eu vou para o lado. Eu vou para o lado. Você vai para o lado. Você vai para o lado. Eu só não vou para o lado. Senhor, não estou preso. Eu estou preso. Eu não sei. Você não morre? Eu estou morto. Eu estou preso. Eu estou preso. Eu estou preso. Eu estou preso. Eu não sei o que aconteceu. Eu não tenho um carro correto. Não estou preso agora. Você está preso. Não vou preso. Não pode, não pode. Não vou falar lá. Eu não sei se ela entrouu. Não pode ser brilhado. Eu não conheço. Eu não sei se eu estou preso. Eu não sei se ela está. Eu sei lá. A gente já está preso. Eu sei que é o130. Ou seja, ou seja, ou seja. Ou seja, ou seja. Ou seja, ou seja. Ai, cantante. – Ai! – Ai, mano, p***a de cara, como é, não é uma coisa. – Como você é? – Um, no peito. – Mas vamos... – O que é isso? – Um pulque, um pulque. – Um pulque, um pulque. – 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 Bem, porra! – Um pulque. – Eu sou um pulque, o carro, de uma... – Pós-pós-pós-pris, eu vou pegar um pulque. – E um pulque. – 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 Um pulque. o que é? 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 e o senhor inspector o que é? oi, eles são igluos igluos, igluos não sei o que era talento mas não é nada só para acabar com ação não é nada então, essa ideia não foi não foi, não foi, não foi o que é? ele só queria que eu saia e você me sentiu eu me perguntava e eu tinha que ir eu nunca não sei dizer que eu quero que eu estarei eu disse que ninguém ouviu agora não é? não é? Eu não estou com o seu corpo. Ovo Semine, olha o que é que é. Vamos, eu vou fazer um taladro. Ok, eu estou com o seu corpo. É lindo o avião. Vamos, vamos para o avião. Vamos, senhoras, vamos. Vamos, senhoras. Não sei, não estou com o avião. Oh, aqui é o... Onde é o Legion Skerb? Senhor... 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 Sim, você é uma mulher. Sim. Você é uma mulher de novo. A mulher de novo tem uma mulher de novo. É uma mulher. Bem, eu estou lhe tentando de novo. Não tenham de novo. Não tenho mais poder colocar. Não tem nada um louco. Não tem nada. D cutic. D exclam. Isto. Não tem uma mulher de novo. Não tem uma mulher de novo. Você tem uma mulher de novo. Certo. Não tem nada. Vamos lá. É um acordo com um filho. Mas a gente vai ver. É um acordo com ele. O que a gente vai falar? É um acordo com ele. Olha, vamos começar. É um acordo com a sua vida. Como eu vou fazer? Como eu vou estar lá? Onde? Não, não vou deixar. Mas não tenho nada para. . . . . . . . o telefone, caderno , podemos colocar o motor da mão. Já, está aqui, tá. Certo, pronto. Sim, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Qual é o banco? Vamos, vamos. Vamos, vamos. O, não, não, nemam, não, não, não. Não, 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 não. Moram se vizetar, eu volto. Jooo, grubi-se. O que é o meu crê? Oh, puse-se. Eh, lhepe uche imate. Gora, uche, a dolhe. Hala, hala. Oh, sra, me assisti. Já são te ouvindo. Nisam dovršio, nisam dovršio. Eu, 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 eu sei. Não, 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 nemam, não, se eu falo. Ou, eu sei, né? Nis. E, eu, eu sei. Agora eu vou descar, o primeiro lugar. Se você quiser fazer... Para para ovo, eu... Eu vou descar, eu vou descar, eu vou descar. Eu vou descar. E agora, eu estou, eu estou. A de, eu, 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 eu. Para para isso se não é problema. Toma! Amém. Não é isso? Eu não sou o crença. Eu estou com um carro, não puc. Quem está no meu carro? Não é um carro que eu não puc. O que é isso? O que você diz? Quem está no meu carro? Me ajudar a sair da p.d. Não sei onde estou. 06,00 E aí, o que é? E aí, o que é? O que é? A gente não tem no final, onde você? O, eu estou com o seu corpo. Eu vou te lembrar um pouco. Você pode me levantar um pouco. Ok, você vai para você. Você precisa... O que você pode ir para o Legion Square? DIGIN SQUARE Samos Samos Qual que é Q? Qt é 24 Então, se você não tem prioridade Qualquer prioridade, não pode entrar Não pode entrar Não pode entrar Tem até 2 Outro, talvez Porque é 5 Amém Não pode entrar É 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 Tem Eu vou relogar 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 Porque é difícil Não é realmente 60 FPS da legion square Não sei o que eu digo Não sei o que eu digo Ufff 6 Moram snipet Kod tebe subota Kod tebe subota Ti si u Rusiji Vremenska zona Sat vremena Sat 23.09 Koliko je razlika 2h Ili sat vremena Idem ljudi samo na WC 11 0 Mobilfix Obrigado. Oh, ar Rilog sa o napravlja, imam 30 E.F.T.A. O boca. Quale sam je ne? Kome je zvao? O que é isso? O que é isso? Você está disponível. Você está disponível. Não. Tem uma evidência para dar a polícia. Trenhante. Cada dia. Tem uma evidência. Tem uma evidência. O que queres? O que é isso? Olha só. O que é isso? Eu acho que o carro, o carro, sabe. Eu sei que... Eu sou um... Quackiro... Com o carapão. Com o carapão. É. Não, não é isso. Com o carapão. Como um matinho. Olha só. É isso. É isso. O que é o relógio? O que é o relógio? O que é o relógio? Eu não sei se chama o relógio Eu conheço o relógio Porque o que é ruim Eu vou sair, sabe? Realmente, eu estou falando A maioria dos tempos Foi o ano, foi o ano, foi o ano Foi o ano, foi o ano, foi o ano 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 Eu vou falar 80% de carros Agora eu vou sair Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Meu Deus Senhor! Você tem um carro de 513 Eu vou te dar o meu carro Que você achou do nosso salão Quem você achou do carro? Você! Eu vou te dar o carro para você Perdão foi o dia Para todos nós Que eu não obviu Como eu não consegui Talvez Como você tem um carro? Senhor, olha o carro para você Sim, você pode. Então, olha o carro para você Vamos, olha o carro! Olha como é meu carro Quem é esse carro? Senhor, por isso? Você é o carro para você? Para o carro para você? O carro para o gilas? Cosa para o carro? Olha as como é o carro? eu acho que é um carro esse carro é 35,07 vou te dar um pouco eu não tenho informação mas a gente comprou se você faz um carro cê é um carro e caramba eu estou com isso eu vou mostrar um carro e mais um cara não é grande mas você é um carro eu vou trabalhar Eu sou um homem de um homem, muito bom. Não, 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 não... Não, 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 não. E aí? Não, 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 não. Não, não, não. Se torna, se torna, se torna, se torna. Se torna. Se torna. Se torna, se torna. Se torna. 3 milionais e 3 milionais. Presente para uma pessoa para um homem. Bate-se lá, bate-se lá, bate-se lá. sais uma foto é uma foto aqui eu vou mais papai não te desculpe como você vai na sândić na mente não devemos que você não aproveite você tem um fora ah Patrick então você pode falar pouco não sei se você pode fazer uma foto você pode não ter nenhum Então eu tenho que pegar a outra outra. Você tem que pegar a outra outra? Não, você tem que pegar a outra outra. Você tem que pegar a outra outra outra. A gente tem que pegar a outra outra outra. Eu estou falando sobre isso, eu sou o local. A gente vai trabalhar e não vai trabalhar como você. A gente vai pegar a outra outra. Estou com a coisa na liza, o que você tem? Quando eu estou fazendo glitch roll, eu não vou me dar o grps e não me dar o dole. Grč ou krč? Grč, grč. Deveušje, xia, xia. A ti não pode fazer glitch roll, só Dima Grčeva. Da. É, 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 é! A viste, a senhora, opasna, a? Viste neki... É, 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 é. Gostar, ovo na kućnom adresu, u strip-tis club, ne? Šta? Da, ovo na kućnom adresu, u strip-tis club, ne? Šta si uradio, Deki, šta me jebeš? Ovo je ljutno o tebe, nemoj da jebeš, Deki. E, moram ići u potjer, čekaj me tamo. E, peem te u usta mutavan. Čeo i barem to što priča. E aí, vamos lá, vamos lá! Acontece que você estudou. Sanka, jesas, jesas Informação, eu vou corrigir e eu vou corrigir e eu vou morrer a ti, meu eu me ensinais E eu vou morrer Eu pego morrer é o meueste porra eu não estou eu não sebagai corrigir segundo Eu, 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 é o meu estado Então, vai para o lado. Vai para o lado. Vai para o lado. Vai para o lado. Eu acho que vai para o outro lado. Agora vai para o carro. Agora vai para o carro. Não se ouvi para o carro? Vai para o carro. Vai para o carro. Vai para o carro. Pelo menos um pouco. Pelo menos. Como você não vai se nervioso. Porra, eu vejo. Eu vejo que ele me perdi. Eu vou porra. Quando eu vou para o carro, não vou arder. Esse é o que eu vou contar. ... Ele se ouve um dia. ... ... ... ... ... ... Lá no lefto, o BK, o Kinesco, o restaurante. Lá no off-road, o vovó, o vovó, o vovó, o vovó, o vovó, o vovó, o vovó. Mez Bank Arena. Vávamos, colega. Vávamos, o vovó, a cara de lado. Vávamos, o vovó, o vovó. E você vai chegar a mais um lado. Você sabe como foi bonito, até o momento. Já estou na caixa de Kubernetes, então os outros dois. A gente vai na caixa de Kubernetes. Que tipo, 140 anos de Java, a gente vai na caixa de meia. Vamos lá no começo, temos um Team Bank of the Arts e vamos ao aerodromo. Um grande igual um só pra lá. Aqui está o mesmo. E por ele que se desliza paraировать aqui. Está no um combo de árvore. Como vai. Está em frente deêtas para o ferro. E aí está lá. É bem nisso. Você não sabe porquê que vai. Ele vai para cima do helipodade. E aí vai automafia, direto para o Batonga. Estar automafia, direto para o Batonga. Eu sei que é a Audi, mãe. O que é que você vê? Esse é o seminário. Eu acho que ele conseguiu. Ele está em cima. Então, eu estou lento. Se você me acolou para o T-Rex, não sei se que eu estou indo. Nego que iria. Nego que iria, não tem alguém que iria. Nego que iria atrás do teu lado, você vê. Eu só me acolou. Você está me acolando, não sei. Eu acolou para o T-Rex. Não sei como é acolou. Você sabe qual é eu acolou? Eu acolou apenas para o T-Rex. Eu acolou para o T-Rex. Doce que o T-Rex é o carro, a T-Rex. Há um forro... Vamos lá... Vagos... Vamos lá para o Vagos e um bom... Um para o lado para o Industrial, Ufa! Ufa! Prontos amores da Bandera, milimetar, lente, bebe... Não, apresente, eu só não posso usar que oitu. Aqui está o lado. Aqui está o lado. Pode ir para o centro. Vamos lá? Vamos lá? Que? Olha o lado! Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Esses são os canais. Esses são os canais. Esses são os... Di? Di? Aha, eu vejo. Contra. O colega se explodirou. Ele não é. Ele não é. Ele não é. Drúže, eu escuro, eu vejo contra. Não, eu vejo. Não, eu vejo. Eu vou levar a... E eu vejo. Eu vou levar a cadeira. Eu não vou levar a cadeira. Ele não, eu vejo que eu vejo. Eu não vejo que ele. Eu não vejo que ele. É um estes que ela se reflete. E ele volta ao escuro de uma máquina. Ou escuro daquela garage. Não. Escuro de uma máquina. Escuro de uma máquina. Mas como eu estou enfocando, eu me concentro no chat, e não se eu não me engano. Eu vou pegar a garajça, com a 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 Um A Eu acho que eu não me engano, porque eu me engano me engano. Não me engano, eu não me engano. Vamos para o o ombro. O que é isso? E aí? Onde está? Onde está? Onde está? A gente está em cima. Não sei. O que foi isso? Ok, ok. Não posso fazer outro. Só ele está em bolívia, é verdade. Como você está flipando o carro? O que foi isso? Vamos... 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 Ok, eu estou vendo aqui. E aí? Se você não vai ver se... 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 Agora sim, N compatriamos nossos portais para entrar. Não deu o portais em portais em portais. Não deu o portais. No portais em portais e coletvi. e K para o chão, Onde é Nikola Stanković? Onde está aí? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nós temos 278. Você entrou um um pouco da sala, alguém pode ir por autóis. Traforam-se, traforam-se, traforam-se. Tanto aqui, exatamente aqui! Os aqui, para o lado, para o lado. Está na mesa, a ver. Está na mesa, não. Está na mesa. Está na mesa. Fixa-se... Fixa-se. Fixa-se. Ok, agora, para dois minutos, você me desculpe. Jure-se. É melhor dirigir... Fixa-se, se vê no canal. Fixa-se. Fixa-se, fica me dirigir, por favor. Fixa-se, é mais fácil. Fixa-se... Os corvete podem se encontrar com tudo. Mas agora eu vou ver. Eu vou na top speed. Eu vou ver. Agora eu vou ver. Oi, eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Onde está o seu amigo? Onde está o seu amigo? Passando o casinero. Dois lado. Jooo, semine! Passando o casinero. 99% está em frente ao... ...este cavalo. É isso aí. Pode ir para o chuteiro. Passando o carro. Só para ver se está passando. Passando o chuteiro. Pelo uma vez que se desmãe. Não, não pode ir para o carro de cima. Vamos lá buscar o carro de cima ao não é pessimista. Não é desmãe. Eu posso ir para o truqueiro. A truqueiro mesmo com a truqueiro. A torna aqui o mais. Pogledaj atenção, tem as coras. Não pode ir para o casinero. Não. Pique! Quando você está aqui, vai mais! É possível! E da filha. Ok. 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 11% na audio DJ. Vamos para fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, mas eu acho. 3 poucos. Você precisa de um bar. Ele vai para o outro. Agora, você vai para o outro. 3 segundos. Ele vai para o outro. Isso é o bar, ou o que é? Luba, Luba. Não se desculpe. Não, está, está, está. Está, 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 está. Lige na região, Lige na região, Lige na região. OUF é o FLEKA BANKA. Colega, Lige na região, Lige na região... O UF! É o FLEKA BANKA! Não é isso hoje. Info da Sultana, o ataque é o elemento. Vamos lá, Vizal News, Vizal News, a garage, a muzeira. Você é o meu agnês, é isso? A muzeira, você vai para o lado. A garagem está no lugar. Não tem ninguém para você. Então eles estão presenciando um carro. Estão presenciando um carro. Estão presenciando um carro de Vizal News. Estão presenciando um carro de cerno que é o que é o centro. Estão presenciando um carro. Estão presenciando um carro. Eu estive vendo algo, mas foi local. Não, não foi local. Foi uma direção de um carro. Esquirei. A aeródrom, só para ver se ele vai para o cajão. Para o cajão, para o cajão. Fora o cajão, para o cajão. Para o cajão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele está aqui na canal. Isso é o que acontece com o que está acontecendo. Não tem a gente, vamos lá. Tudo bem. A gente se morreu. Potere são 7 horas. 3,5 horas, 4 horas. 4,5 horas. Agora vamos preparar motores e tudo mais. Não podemos aposirar na info. Não sei por que. Não é o nosso informe. Isto é o Vagos. Isso acontece. Não é a concentração na nível. Não é isso. É isso. Na momento vai ter mais informe. Todos estão falando sobre isso. A gente está falando sobre isso. A gente está falando sobre isso. Mas não é? Não é que eles estão falando sobre isso. Não é? Então, sabe como eles estão falando quando eles estão fazendo isso? Não sei se qual é a história. Mas não acho que ela é capaz de pegar o cara, então... E aí... ... para o garagem. E aí... Ah, bem, te pomem, maqui no pico, jebao te Mustang da te jebao! Da, boge, da ti crco sada, corre. Não, 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 não. Não, 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 não. Bolinci, não, 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 não. Bolinci, não, 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 não. Bolinci, não, 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 não... Ah, bote, dano, pico, motores me jebu, ovis me jebu, Onde está a Muster? Não entendi, ninguém entendeu, assons. Onde está? Não, não, não. Olha, não. Eu ia. Tudo bem, é bom, perfeito. Pity Box, cinco minutos, cinco minutos. Sim, eu disse para o que eu vou pedir, dá-me pedir. Pity Box, pressão e tudo. Vamos para o Mestlan Carerica, só a direita aqui. Ok, é só um lado. Onde está o Audi, na cabeça. É só um lado. Mas o que foi? O que foi? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o lado. Vamos lá para o lado. Onde está o lado? Sim, sim. Onde está o lado. Eu estou a place. Ele está a trama. E é só para o lado. Onde está o lado. Estamos lá. Vamos lá. Vem, vem. Onde está o lado? Onde está o lado? Onde está o lado? Onde está o lado? Só o lado. O que é o carro? Aqui é o carro, eles vão no industrial. O que é? Eu vou dar um canal para o que eu estou. Olá, olhe. O que é o BMW? Não, não foi o que foi. Não, não foi o que foi. Você vai agir toda a rotação, além de quem é o primeiro. Você vai lá. Você vai lá, mas você vai lá. Não, não. Você vai lá no centro. Não se faz com o que está indo para a taxa, não se faz com o que está indo para a terra. É isso aí. Isso é um problema. É um problema só para ver se vai virar. É um caminho para a casa. Não se veja. Não se veja. Não se veja. É um problema. Aqui estamos com o de novo carro. Obrigado. O de novo carro está indo para a principal. Nosso foi o outro carro. Lelisa, por que não me machucar isso? Não me machucar isso? Eu não me machucar. Você irá para o carro. Eu me machucar isso. Lelisa, eu vou pegar isso. Lelisa, eu vou pegar isso. Me machucar isso. Vamos lá, vamos lá. Jesus, Deus. Jesus, exótico. 25. Quando você não tinha nada de ver no máximo, A Ceejpa bro! Pada a금ue a$%&$$$«$$$$$$$$$$$. Dan não. Da meni sa 3080 Ti I Ryzen 5 i 900 X i 300 2 GB RAM Sa 100 FPS Padre na 24, jebao te, Bogue Éle realno? Ajde, recite, éle realno Koji kurac više Jebao vas, Bogue, mape I kurac, jebao te ka neki mapa Eto, te jebala Neni čudo zašto isgubim poter I jučer sam isgubio Točno ovdje sam isgubio ičer poter Zbog ove situacije Sa se sad desilo I kaže, nemoj se nervirati, Bogue Pa nije ni čudo što igramo, nejbeden, kontrakčni simulator Mrti, pjeli dan Pada ispred skiranskog restaurata Amo bar chillam, vamo se samo nerviram Bogue, ne mazik Ide verovatno skok na šine Samo da vidim šta će raditi Ne, ide baklja Kod baklje Ide na, na, na Krips pumpu Krips pumpa nastavlja ka GSF GSF Prolazi pored GSF I uzimate neke optimiziranom, ja pe to je kuraca ne optimizirano A me zajibavate Da je to optimiziran Dobre, nastavljam pravo ka Vagosima Prolazi Vagose Ide industrijska zona Bog te jebo, ja da sam neki kurac Vidim da Mrecka Izbacio bi je isti dan Izbacio bi tu mapu isti dan Vidim Mrecka server Jebe svima to područje Spacio bi ponudio biti odmah drugo neko mjesto Da uzmeš koji kurac jebo To je najmanji problem, lep tebo Da u roku po sata prebaciš mapu Stavi bilo koju drugu neku A ne ostavite ovako da jebe potjere jebe sve ostav Aj, nemojte me jebat tvoj kurac više Izbaciš mapu isti dan ako vidiš da nebalje E može biti da nije do egzotika Nije bilo egzotika, sve perpektno Vratio i egzotik odmah Ono Odmah se isto dešava Čim je vraćan egzotik na jednom se dešava I uporno viću nije do egzotika Nije do ničega, nije kurac Do moje matere ružice jebata Stoji tu i Čeka da vas za jebe Pa ne, ali pravo je naša Prebali ste promijeniti od me isti dan Čim ste obacili videli da nebalja ona Ide vam našna polja Ja sam ga izgublju Našna polja, grad čekajte tamo Pokrenuo se polukružno korpiv grada Ide vam prema našnim poljima Prosno, prosno mere Otiše, proleteo je Vratite ka grad Proleteo me Malo sam se znervirao Ali jebala te ma Ba nema, burazira, burazira Gdje sam, ne znam, možda je napravio neki skog Random, kao i brda Ne znam, baš ne si proletio Tu je negdje, on, industrijska, ne brinite Ne možda on Cepik, prosno, 400 na sad Proleteo me Kako lokacija problem, majku mi jebem Kako lokacija Kako je lokacija problem, neki ti to mene objasni Uzmi tu istu mapu i stavi je Ne znam, nije ad Na Sinerov skoki, evo E, i radi tamo skoki I mreckaće svima opet Do mape je, ne može biti do lokacije Kakve veze, single play To je originalna mapa lokacije Ima sa mapom koja je modovana To je napravljena Skripta i sve ostalo Sinerov skripto I nije Pešto triko je ozlovilo zadnji put Je li sultan ili Sultan S治 Ja bih provjerio tamo Ona industrijska preradak Stara itd. Te, tamo, uričice Koži, da ne može se nervirati Mas eu vou ficar comigo. Eu vou ficar com o Tetris. Eu não quero mais nerviante. Eee? Qual é? É bom. Como você é? Deixa eu ver com o vídeo para voar melhor. Porque eu vejo com você. E aí, como é? Ah, esperança, esperança, como é? Como é? Como é? Como é? E como é? Como é que você está? Não vai se apresentar. Precisa a ver mais corvette, não sei lá, não sei. Quem é que você está aqui? É que eu estou fazendo isso? É que eu estou fazendo isso. É que eu estou fazendo isso. Eu não vi nada, nem vi nada. Eu não vi nada. Eu estou com a sua boca e você vai lá. Estou bem? Eu estou com o cara. Eu fui embora para não se humilhar. De nada, não se humilhar. Não me pita, não se humilhar. Não me pita, não se humilhar. Não me pita, não se humilhar. Isso é o cara. É isso, homem? Que homem, homem? Felipe. Abreu, cipela, Pito. Da ju kupi cipelice, staklene. Lá, lá. Stau, jejeje, a ona é pristava na to. Samo me podpalješ. Podpalje vatru. Pa parkiraj se tu, nemensin, parkirava dole. Parkiram. Boj se, meni. A, jesu, se nervira, odmah mi glava boli. Aj, zub boli, aj, super. Oooooj. Previše. Nemojte se gurat, polaž. Uh, izvinite kolegice, morate imat plavice na oku. To je, propisano u ovoj učionici. Jebis. Da prosti kolega. Ihh. Maš šalobakter, vidi mi. Sad je šalobakter. Nemo. Daj, ti nego kolega, ti pripisaš od njega. Ovo imaš alobakter. E, čao. E, bravo. E, pozdrav. Završili svoju domaću zadaću? Da. Ja prepisala od njega. Od kada se u škole pije kava na stolu. A nije ovo škola, joo. 53 za slavodnog ispektara. Amrita. E. To lomak. Da. To ljubav ispre. Ovo ješ posle kluka. Da. O. O. Dobrijevo. Ne mogu. Dobro. Radio jedan. Radio jedan. Brili banku. Pa uspucam lukacija. Singure. Proloviću. garantima. 14. 14. 14. 14. 15. 14. 15. 14. Snareta, fora, fora Todo mundo tem mais. Que mesmo perguntam para vocês. Qual é a batalla da cara? Eu venho para mim e me perguntam para vocês. Tenho para vocês e perguntam para vocês. Qual é a batalla da cara? Queijo, ninguém não fala se lhe. Boa, foi. E, King, eu já falo no corpo. Tomem vocês lá, você está na cabeça. Sete, você não sabe não, eu quero falar. Eu estou lá no corpo e não quero falar. Cabeça. Evo, é que eu vou matar, não viça. Pô, te diabo, todos sjedem lá no clube, já f***, pô, pô. Não, 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 não. Eu vou jogar um buraco. Hala boga, mamãe Karmandina. E como você se nerviu? Como você se nerviu? Pô, te diabo. É isso tudo ou não? É 6, não, 8. Ai, semen. Ai, me dáu um like, me dáu um sub! Não me falo. Eu tô doceto. Já estou com um buraco. Eu estou com um buraco. Eu sou um buraco. Eu sou um buraco. Não, 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 não. Eu estou com um buraco. Eu estou com um buraco. O que é lindo? Não estou falando com ele. Deus te abençoe. E perguntar algo. Todos estão aqui. Sim. Eu disse que iria para ele. E o que é? Nós somos amigos. Nós somos amigos. Nós somos amigos. Vamos. Vamos. E vamos. Eu estou liso em cima. Quem tinha visto o filme? Só 23.45h. Você tem ganado. Você está ganado para comer? Você está ganado para comer com a potência. Quem tinha visto o potência? Quem tinha vistoiringi com a potência? Você começou a ir para comer, não? Tá, não. Não, não se escondi. Não se escondi. Não se escondi. Não se escondi. Gente, eu sou um todo. Eu sou um grande material. Eu tenho um sorvete. Mas se escondi. Não, não. Não, não. Eu tenho um sorvete. Como é o Felipe? É um sorvete. Eu tenho um sorvete. Eu tenho um sorvete. Eu tenho um aerosão, eu tenho um交ão. Poder me permite-se o Teco전. Não se escondi. Eu tenho um petrofa mais prazer, que você parked. Eu percebo que não tinha funcionado. Eu posso fazer-te o metro. E diria que eram a Sprat. E daí? Para Quique Aura. Agora, eu estou tentando o Today Mas como é que escolhão voçe? Nós há uma coisa lá. Eu quero ser um motor. A gente tem que ir no mesmo. Qual o jeito do que quer? Dois 30 anos atrás. O que é? 16 anos atrás. A gente, a gente tem que ir no like. Gostaria de saber. Vamos ver, o sabo foi. Nós começamos. 2 like. A gente está fazendo um serviço. GG, gente. Gostaria de saber. O que é isso? Agora não pode ir para dormir. Você vai pensar sobre o kit e vreus. Tem um caminhão. Ei! Eu vou fazer um caminhão. Espera, eu vou ver como é lindo. Olha, olha, olha 500. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, olha, olha. Meu, meu, meu. De 100 cac. Moraš estirat prije nego que este se envolve. O policialista voce um caminhão. Mas é um caminhão, mas é um caminhão. Elecriço, não se sente. Elecriço. É um caminhão. 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 É, o que é? É um caminhão realmente? Não dá um caminhão. Falei, não dá um caminhão. Falei não tem um caminhão. Falei? Falei não tem um caminhão. Não vou lá te dizer que não tem... Não tem kit no carro, pois o carro está fora e o carro está calçado. Aham. 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 513, tem alguém que me mande a chamar de motora no carro? Vamos agora, para afliar quando quiser o telefone. O que você disse? Aqui, agora. Tresor. Tresor e... Tresor. Eu não sei como temos o Tresor, mas um pouco mais. Porque... Ninguém tem uma conzola para resetar. Mas isso, colega, não quer dizer. Como você quer dizer? De onde? Eu não sei. Eu não sei. A conzola para resetar. Tresor. 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 Quem me deu a terça? Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Soja. Ela é Soja. Agora eu disse que eu disse que eu tinha a terça. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu disse que eu tinha antes. Eu não sei ouvido. Eu saquei de um contínio. Eu me desculpava e eu me desculpava. Eu me desculpava e eu me desculpava. Eu vi o contínio. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu vi. Eu vi. Não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho mais de vida. Eu não sei. Eu não sei. Quem é o contínio? Eu não sei. Eu não sei. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Ei. Boa, boa! Vamos RPG no Cronche. Opa! Onde está? Garantial Luka. Vamos lá, vamos lá. Luka não está. Não. Luka, moda. Luka é um... Luka é um... Não se vê lá. É, 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 é o meu trabalho. Apenas para o truque. Sim, sim. Apenas para o truque. Apenas para o truque. É importante que eu te perguntar. Não vou. E como... No provo de mascar, eu sei que... Eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei. Então, hoje eu vou te ouvir. Hoje eu... Eu acho que não soube, não soube, não soube, não soube, não soube. Dizem o que é o que é o que é? Eu sei que é o que é o que é. Deixa eu falar um pouco. Alô? É um lado. É possível que é um lado? É possível! Não é possível! Como? Eu estou com uma vez, eu estou com um buraco com a mesa. Eu não sei qual é o que é. Eu não sou muito obrigado. Eu nunca fui caceiro porque mandou-se um buraco... Não sei qual é. Porém, eu estou com um buraco. Eu não sei qual é o buraco. Vai ser vamos lá. Obrigado meu, eu estou com um buraco. É isso que eu estou com um buraco motorizado. Eu estou com um buraco. Eu estou aqui com um buraco de cada vez que não sei qual é. Um ao... Ou eu estou com mais muita coisa que eu faço. É só me deu um buraco. É porque eu estou com buraco. Eu estou com um buraco. Mas eu tentava sem jogurrar, só um buraco, não sei o que é. A garrafa, como se diz? Outra coisa não é... Como se diz? Não, não pode ser. Sem bloquear a soca. Não, não pode ser. Fico. Fico que você pode fazer isso em novo? Fico, não tem um bravo. E, colega, eles sepisam em um empresa. Fico. Fico. Fico, Fico, Fico. A morrer? Fico, é isso aí. Fico. O que você quer dizer sobre o Zgaravica? Você sabe o que é o Zgaravica? Mas como você quer dizer, o outro que ainda tem... Boa, você quer ir para o Zgaravica. Não se esqueça. Alguns falam Zgaravica, outros falam... Não se esqueça. 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 Não é, mas... Não se esqueça. Não se esqueça. É isso aí. Não, não, não. Não, não. Sim, o Zgaravica, os três, os três, os três. Tem o joel. Mas ainda tem um nome. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não é uma espécie de espécie de que você se descança, mas que se descança de quem é uma espécie de quem é uma espécie. Eu disse algo, mas é algo que se dizem, é que se descança de que se descança. Um, dois, três. E agora eu vou te ver. Alguém se derrubou a guma, alguém me derrubou a guma. Ah, eu vou te ver. Ah não é eu? Eu o meu lado esquerdo é o meu irmão! Não, 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 não... Eu vou te ver esse... Não sei como não se vê. Não estou nem olhando, não estou olhando. Agora vou perguntar. Agora vou perguntar com 300. Não vou guardar. Não estou olhando. Não estou olhando. Não estou olhando. Estou olhando. Quando eu estou olhando, estou olhando. Está muito mais forte. Está na terra. Estou olhando. Vamos para o ponto. Vamos para o lado. 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 Terra. Uma parte, o barra. Estou olhando. E se costuma. Tu darling. Espera. Estou olhando, estando a frente. Estou olhando para a frente. Estou olhando de uma ideia. Estou olhando-se da feiju. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Eu não tenho nada, não tenho nada. Eu estou me nervioso um pouco mais antes, quando eu estou com um exotismo. Eu vi! 24 de descanso. Então... Não tenho nada, não tenho nada. Não tenho nada, não tenho nada. Não tenho nada. Eu estou me nervioso. O que é isso? O que é isso? Obrigado, eu não tenho nada. Não tenho nada. O que é isso? Não! Tchau! Eu te amo. Eu estou indo. Vamos lá primeiro! Onde a gente vai passar? Vou ir lá depois. Isso é um fã. É um fã franco para o outro. Vamos para a desigualdade. Vamos lá, colega. Mais um fã, não é um fã. Vamos lá, o carro para o outro. Mas você vai ficar mais forte, não é? Não. Eu não sei. Eu não sei. Vamos para o cenário. Vamos para o cenário do canal. Eu não sei como foi. Mas algo não é. Nós estamos trabalhando na fábrica. Não é o único que eu chamo Palenta. Eu chamo Palenta. Eu nunca chamo Palenta. Eu não sei quando. Eu pedi pular. Então, por pouco. Das é porque eu me lembro. Eu não sei quem é, eu disse Palenta. Mas que é Palenta? Deus te amazou. Eu disse que isso. Então ele disse que é aquela Viva. Mas daqui foi por pular. Eu sempre a adiante. Eu sempre. Minha outra vez... Valenta. O que é isso? Palento, não é palento. Palento. Como se dizia, palento, é isso que se dizia. É... Kukuruz não... Gris. Isto é um lugar... Assim, você tem... Gris, mas... no campo. Estão explicando... Nós somos realmente retornados. Trio, então eu vou levar ao Corvete... Não sei se não. Não bi o que eu perdi. Não sei se não. Por que não me engano? Não. Eu sou um grande carac. Não soube com as ruas. Eu estou com as ruas. Eu não sei se não. Eu sou um corvette. Eu não sei. Eu não sei. Eu posso ir para o Lester. Eu posso ir aqui para o outro lado. Eu posso ir com o Charger e ali. Vamos lá atrás deles, mas o Mustang é fácil de conduzir o primeiro lugar. É possível, é possível, é possível! É possível, é possível! e eu vou sair. Então, eu quero ir ao canal. No entanto. Nós conseguimos ir com o Babagipost. Eu não me faz com o Babagipost. Eu não me faz com o Babagipost. Eu não me faz com o Babagipost. Eu não faz com o Babagipost. Nós não temos o Babagipost. Nós não temos! Que vai jogar? Eu não sei. Eu vou jogar o Babagipost. A gente... Ivan um... A gente... Não é... A gente... A gente... A gente... O que você vai ser uma... O que você vai ser um... E... O... 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 Eu sou um dos últimos dois tênis Eu sou um pouco de 1 milho de carne na panca E na tabo de peça Para fazer um pouco frio, frio e frio Um pouco frio Eu sou um pouco de 1 milho ou 2 milho Um pouco de 2 tênis Eu gostei da sua vida. Eu gostei da sua vida. Não vou pegar. Não vou pegar. Vou pegar a sua vida, mas quando eu vou pegar. Não, não é bom. Não vou pegar. Vem, vai, não vou pegar. Não, não vou pegar. Em Slavonim se dizem que é Slanina. Não se dizem que é a sua vida. Não, não. Em Slavonim se dizem que é isso e... É aquilo que não se faz. Ah, não. Para ver se. É isso que é. Ficou. Ficou um fórum em casa, mas eu não vi. Ficou um fórum em casa, Ficou um fórum em casa. É isso que não é isso que não é. Porque é isso que é. Ficou um fórum em casa. Ficou um fórum em casa. Ficou. Não é frio, mas é chumão. Onde vai ser guarda? Ostanete lá ou eu vou ir para Batonga. Onde é Last Info? Onde é Last Info? Onde é? Então, aqui é o livro. Aqui é o livro. Ok, porque você é Dalmatista, eu quero dizer algumas coisas. Eu estou contra o Dalmatista, mas é engraçado. Aqui é o livro. É engraçado, quando as pessoas dizem... ...pr...pr...pr... Eu quero aerosão. É engraçado. É engraçado! É engraçado, mas... É engraçado, mas não há? É engraçado, as pessoas... Eu posso fazer mais para o livro. O livro... O livro para o livro... Batanga. É engraçado. É engraçado estou a abrir mão... É na verdade, não sou planificado. Tem... Vamos fazer fazer um carro, eu vou fazer uma lição e de bom. há�o E aí sabe, eu nunca sapo o truque mais não o Zlataro ali sim é direto o Zlataro Abreu de novo. Vamos fazer um porcão. Abreu de novo. Abreu de novo. Não tem o GPS. Eu vou. Não tem o GPS. Eu vou fazer um porcão. Quando eu faço um porcão, eles estão... ...mais... ...não... Eu não vi ele. Não tem adrenalina. O nome é. O principal é o chvark. Quando eu faço um chvark, eu vou falar sobre o tamanho do nó. Quando ele se fracar, quando se fracar, ele vai ficar um pouco. Eu não gosto de chvark, quando ele vai gritar na cura. Quando ele vai ficar com chvark, ou com chips. E isso. É bom colega, évo ti a voda. Dávaj, dávaj, dávaj. Da bude se jednostavno como Slavlina, Slavlina ti je... Evoj, gata, to da radis, ba daj ubitavog! Red master, red mesa, red master, red mesa. To ti u prevodu... ...çvara. Quando isprržiš Slavlina na tavi, to ti je kod da jedeš przeno mesa sa przeno čvaricima. Évoj, isprr. Te mi pogledeš tam je nevaljeno auto i popredaj, druže. Sve... Umejmo to. Imam jedna lica, tražte dalje. Ova je naša... Bude čvarak, jedno 23 skila. Bude. Ono, ostavimo, pojedemo o kilu, dvije botko, sve ostalo prodaš. Kod će pojesti toliko čvaraka? Ima kada ti življiva naša dva mehanika. Sviđo mi se. Oka mi je rezolucija. Turbom malo više od pola. Evoj, lepša. Lepša. Rekao je ba, tvoj za promjenci. Ako imaš tako pošaljim. Eđeći koju čuvam ili. Eđeći koju čuvam ili. Sve, ti je na pola. Ma ja sam došao malo više od pola. Mene, sve osim turba. I suspenzije ostavi standardno. U treću smenu kad sam vidim da nije... Ne, ne, ne. Standardno je kod dana. Samo ono... Popravim. Kuda ovo tamo, deći paketiče. Kavurma, čekaj da se sredim šta je Kavurma. Čekaj da pogledam baš. Šta je Kavurma. Poznatom je... Kavurma. A, a... Švardovo. To se kod nas kaže Švardovo. Ili? Nije. Idem gledam da ti pak tiče. Idem. A, to našao da glumiš da da mraza, jel? A, nije ima veze. Bitno je da bude žena mraza. Kad nema veze. Ja to cijele godine. Sad će ti zeko. Razumeš? Sad ćeš malo u zeko da se pretvarje. A, šta? Zasilio je jedan. Više sa čijaj. Kladetina. Ili... Uzbi? Koji? Čiji? Ihtije su kod nas. Čekaj da im. Šta? Čiji je sad zeka? Katolički je sad. Aha. Šta kapitoli. Idemo šarene, šarene. To je ništa ko Švardovo. Ja si, ja si neobrazovan jebila. Sljedeću nedelju. Da, sad nam je... Svetnica sljedeća. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ljudje, ja sam realno seljačko dijete, slovonsko dijete. Bog to ono... Tako da... Prijeti mi, prijeti mi. Privođte ga. Idemo skok... Mislim, znam ja sve te neke riječi i značenja otprilike koju stoja ali ono... Kistenina, Šunka, Čvarci, sve to normalno ili neke nazive. Ono... Ozbiljno. Munća, ne se naprenkale. Aha, aha. Sad ti, sad ti pa. Kaj ćemo partiju biljarne? A jebe... Ti. A, kao mese, zavolim najliju trenu što ostane od prasati. Pa, raven? Ne, što ostane od prasati. Ima tu dosta i zdravog mesa, na primjer. Da ti tu dosta i... ...loga. Većinom ti do obrazi. Raveno. Kada gledaš, obrazi su ti jebate najčišće mese. Nekom kažeš ono... Za obraze da proba, nešto kao hojta obraze. Ono tu ti čišće meseo nego bilo koje. Lepne jebe. Ovpihtije ne volim nije. Iskreno. Sjetlost i signal. Ali tu ti je... Svi misle da je to ono... Neko... Škart mesešnje meseo. To ti ima tu dobro... Dosta dovoljno meseo. Na porodilnom... Na porodilnom... Dobro, jezik tiki... Ne mogu poželiti. Jezik ne mogu. Nisam ga nikad ni probao. Neću ga nikad probati. Ja da, znam ko je, znam ko je. Ne pitaj me ničem od vam. Desni i centralni. Nije niko ništa vidio bak. Sam Vladi. Putar. Desni centralni idemo izličenje... Ne, ne. To znači da spamam dispeč pa će doći da... Vidiš Veljko. Svi misle zbog ti kao želatine. Na pihtijama da su gadne ono ko želatina nešta. Ono svi stavaju sebi u glavu. Želatina, bok to ko želatina i meso ono fuj. Ali nije realno. Dobar je to okus sve. Čao čao. Pričam s ljudima u glavi. Samo da vidim na zemu nije izašo. Uglavnom... Dosta čistog mesa imaš trada. Ravno. Nije ove kolega. Ček, ček, ček. Ja ti ulazim sad. Ravno. 0-01. Idem da vidim pilbox. Hvala. Koji si ti mehaničar račun? 3-3-3. Od morskih glodova. 3-3-3. 3-3-3. A ti si 0-01. Hvala. 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 Najviše od svega volim... Od morskih glodova volim najviše kad more upadne. More. Kad janje upadne u more, majku, mulebavu. Hvala. 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 Upadne u janje. To je to. Hvala. Prekoči su. Hvala. 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 O que é que eu estou fazendo? Quando eu estou lá, eu não vi um amigo brutal, eu não vejo os inimigos. Olha, eu tenho 15. Eu tenho 15 por você, eu vou me assustar. Seriça? Falei, você é mal. Parqueira aqui, na Kip Clean. Ah, não. Você escreve Kip Clean, para não colocar nada. E aí você está novos. Não, não me sujeir. Um barato. Eu não sei se eu estou fazendo isso. Eu não sei se eu estou fazendo isso. Mas não é isso. Não é isso. É um cara, você está. Você tem uma vrata. Mas é, você tem uma vrata. Você está em casa. Mas você está em casa. O cara é de 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 casa. Eu não vi. Não vi. Eu vi. Eles estavam no serviço. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu vi. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu. Eu não vou. Eu vou só pegar o clique. Legenda Adriana Zanotto 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 Info heli Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Nitro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto